Milica Deixa a bola pro Vicente Cortou Milica Márcio Careca Pedrão Por baixo ali Milica Trabalhou, tocou atrás pro Milica Pelica tocou Esticou a perna pra cortar o Pelica Essa bola vai sobrar com o Milica Ajeita no peito com o estilo Faz a abertura pro Eduardo Arroz Aí o Milica Ajeita no peito com o Milica E olha o contra-ataque da Ponte Branca, Vilica. Mas ali pelo meio sem marcação, faz o lançamento, Danilo Neco, a batida, espalda, Flávio! Grande jogada, lateral da grandeada tentou cruzar, a bola bateu em cima do Vilica. Chegando aqui pelo lado direito do Vilica, boa finta. Lá vem o Dinei, encarando ali o Vilica, Vilica deu na bola. Do Alê, e aí vinha voltando por ali o Vilica. E vai pegar a sobra do lado de lá o Vilica. Vem ali o Vilica, bonito, limpou bem o lance. Volta para o Vilica, insiste a Ponte Preta. E aí Se inscreva. Se inscreva. O rebote tentou girar e o Marcelo aparece bem a zaga da Ponte Preta, quem corta é o Bilica. Bilica. Bom passe com o Diogo. A bola vai sobrando em condições, Bilica cortou para dentro, caiu na grande área e o pênalti marcado. Pênalti para o Esporte. No toque do Bilica, no lance individual, cortou para bater de perna direita. Ele comemora o torcedor do Esporte também. Coelho bateu para frente, Bilica chega e toca em cabeça. Aí é o Bilica que aparece para fazer um cruzamento na área. Mas a bola ainda caiu com Bilica. Encarou a marcação do Elson, passou. Girou bem o Bilica. E aí 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 E aí